A expectativa são as melhores. O Brasil passa por um momento de recuperação, inclusive com uma renovação grande no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. E a sociedade brasileira espera muito do Parlamento, que é a sua casa, a sua casa de representação. E nós não vamos furtar as nossas responsabilidades de ajudar o povo brasileiro, ajudar esse país a se elevar ao patamar que ele merece. Nós somos muito ligados ao setor agro, ao setor produtivo, defendemos causas ligadas à agricultura familiar, agricultura extensiva, ao cooperativismo, a otimização dos modais de transporte, a redução do custo de produção, o combate à corrupção, isso é sistêmico, sempre está nas nossas prioridades.